O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, se reuniu nesta terça-feira com as lideranças dos partidos e blocos partidários com representação na Assembleia Legislativa. A reunião foi realizada no gabinete da presidência da Assembleia e serviu para tratar de assuntos diversos, como as propostas de reformas da Previdência e Administrativa e da autorização de investimentos estaduais nas rodovias federais de Santa Catarina. Carlos Moisés fez um apelo aos deputados pela derrubada do veto da governadora interina, Daniela Reiner, ao projeto de lei aprovado pelo Parlamento que autoriza os investimentos. São movimentos importantes que o governo faz por perceber que o dinheiro dos catarinenses, independente dele ser de um tributo estadual, de um tributo federal, ele é o dinheiro dos catarinenses, que é recolhido, seja para o governo federal, seja para o governo do estado, para os corpos, para os tesouros, e seja investido em rodovias federais, estaduais ou municipais, esse dinheiro beneficia os catarinenses. O usuário da rodovia, mesmo que ela seja federal, é sempre, na sua maioria, o do próprio catarinense. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aquilo que a população quer, que a população se importa. Ainda no encontro, foi anunciado o retorno do deputado José Milton Schaeffer, do PP, à liderança do governo na Assembleia. O presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, do MDB, classificou a reunião como produtiva e uma importante aproximação entre executivo e legislativo para o andamento das pautas de interesse da sociedade. Esse momento da vinda do governador aqui ao Parlamento, discutindo em especial um projeto tão importante para Santa Catarina, que são essas rodovias onde passam não só vidas, mas riquezas também em nosso estado, consolidam um novo momento para Santa Catarina, para o governo e para o Parlamento. Um momento esse que a tendência é um fortalecimento dia após dia.